Olá pessoal, essa é mais uma videoaula do software IS2 Store da série Guia Rápido e hoje a gente vai mostrar como baixar um título do Contos a Receber das vendas no crediário próprio então vamos lá então eu entro aqui no Contos a Receber, poderia ter entrado aqui, que ele já pesquisa pelo cliente eu puxo o cliente que eu quero aqui, vou puxar aqui ao consumidor por exemplo e daí aqui vai ter todos os títulos pendentes eu vou entrar aqui nesse título, como é que eu faço aqui? eu dou um duplo clique aqui, como se fosse selecionar a linha com a setinha para a direita ele vai jogar esse título para cá, pode ver que é o 4234P01 4234P01, aqui vai estar os dados e aqui vão estar os pagamentos ele tem um saldo ainda de 63 então eu venho aqui e vou fazer o pagamento desse saldo ali então eu posso digitar aqui, pagamento em dinheiro por exemplo a conta bancária, eu tenho o controle de conta, o caixa e a gaveta qual caixa, a data do pagamento, o valor, uma observação e usuário e automaticamente já saiu aqui das pendentes e foi para as liquidadas e o título está zerado ali no seu saldo fica aqui o usuário que fez o lançamento do pagamento se eu digitei errado, por exemplo, eu posso selecionar a linha aqui com a setinha ali e pressionar delete e eu excluo o pagamento e automaticamente já volta ali então essa é a forma de eu lançar e tem uma forma para facilitar que é o F12, baixa título ativo então eu clico dentro aqui do campo observação só para ganhar o foco na tela ali e dou um F12 e o sistema já fez a baixa aqui baixa F12, horário então essa é a forma também de fazer a baixa daquele título que está na tela ali também para facilitar certo gente, obrigado, era isso, até a próxima